Fala, meu povo! Sexto episódio de The Witcher. Eita! Cá estamos nós desde as 5 da manhã oferecendo a vocês uma super maratona de vídeos de The Witcher. Já tem vídeo aqui no canal dos 5 primeiros episódios da primeira temporada da série. Você encontra todos os links aqui na descrição. Na playlist de The Witcher você vai poder ver o primeiro plantão nerd que a gente fez sobre a série. Todos esses vídeos. E hoje, meia-noite, tem balada nerd especial aqui no canal sobre a primeira temporada de The Witcher com spoiler. Estou repetindo. E vai estar também no título da live que é com spoiler, pra não ter dúvida, não ter problema, não ter dor de cabeça, não ter nenhuma complicação estomacal com a nossa live. E outra coisa, Panda, diz que tá um clubinho The Witcher. O que eu tava pensando aqui? Vou botar aqui no link também, aqui na descrição, o link do grupo do Telegram pra gente bater um papo sobre The Witcher, comentar um pouquinho sobre a série, combinar talvez alguns outros conteúdos extras aí pros próximos dias. Quem sabe The Witcher é uma série que merece. Merece mesmo. Merece nosso carinho e nossa atenção. Geraldão merece nosso carinho e nossa atenção. Ô, Geraldão, você tá de parabéns nessa apaixoninha, hein? Eu gosto de um cara apaixonado. É o chip que funciona, né? Gente, ele e Enefer, nunca precisei tanto quanto agora na minha vida. Eu amo esse casal. A gente já tem um acordo com esse problema com o chip. Eu tenho descontrole emocional com os chips. Mas esse chip... Eu tava falando com você. Você tava falando comigo, né? Eu tava falando com o Panda durante o episódio. O seguinte... Quando você tem uma história de um guerreiro, filme, série, qualquer lugar, livro, qualquer coisa, um guerreiro que fica batalha, 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 e não olha pra cara de ninguém, não sente nada por ninguém, os pais morreram quando era criança, que é o melhor background de qualquer história de RPG, porque não te dá trabalho nem dor de cabeça. Enfim, os pais morreram, não tem família, não tem nenhum apego, aí é aquela pessoa desgarrada, que só bebe e mata, bebe e mata, bebe e mata. Sempre assim. É, sempre assim. Clássico, né? Quando você tem um cara desses, e ele do nada se apaixona, você fica chocado. É, forçou. Sabe? Você demora a acreditar que aquilo ali tá acontecendo de verdade. Não faz parte da natureza dele. Não, e aí você fala assim, ah não, estão forçando a barra pra ter um casal na história. É... Estão querendo, porque casal vende, a gente sabe que casal vende. Exato. Aí a gente já começa a concluir que aquilo ali tá sendo inserido na história por motivos de querer comprar sua atenção ali pelo coraçãozinho e tudo mais. Geraldão tá pegando mulher desde que nasceu. É verdade. E essa frase é o que vale para Geraldão. Ah, Cris, essa frase foi... Essa frase foi muito pesada. A gente tá pegando mulher. Mas ele tá pegando mulher por todos os vilarejos que ele passa sem controle algum. É. Ele pisca pra rainha, entendeu? Ele sai piscando pra todas as mulheres, porque ele é desse. Geraldão tem o... O mude. O mude do bruxão. O mude do bruxão. Tem mesmo. E aí, agora, quando ele se apaixona por Ian... Não estamos mais falando de Ian, né? É, é, é. Agora tem apelidinhos. Exato. Sabe uma parada que eu achei interessante? É que assim, a gente não tem a comprovação de tempo de um episódio pra outro. E passou tempo. E nesse tem. Porque ela falou, nossa, depois de décadas nos encontramos. DECADAS. É. Do episódio anterior a esse, se passaram décadas. É. E a prova disso é quando ela vira pro bardo e fala assim... E esses pés de galinha aí, são novos? É. Ah, Brasil. Isso é muito legal, porque a história tá dando uma avançada no tempo. Na prática, não faz nenhuma diferença avançar esse tempo, porque eles têm corpos mágicos e eles não envelhecem. Não, é. E é, tipo, ok pra eles. A gente sabe que a linha do tempo da Ciri tá diferente, que ela tá mais no futuro da história. O que é muito interessante, porque a gente tem ali um... Um encontro que eles vão ter com ela ainda nessa idade. Aham. Então tá tudo bem, tipo... Eles estão construindo a história de uma forma muito positiva, muito boa. E é muito encantador, assim, a gente ver como que esses personagens estão amadurecendo de episódio a episódio. Como que é interessante você ter um bardo acompanhando o Geralt, por exemplo. Porque ele é um dos maiores guerreiros, realmente, desse período ali. E faz sentido ele ter um bardo. Tanto que ela fala... Que quando o cara fala assim... Ah, você é um dos guerreiros mais lendários desse lugar. E aí o bardo fala muito obrigado. Porque é responsabilidade dele mesmo. É pra ele esse elogio. Não importa o Geralt fazer um monte de coisa, se não tiver quem conte a história dele, né? Isso é muito legal. E é, o Geralt nunca... Ele já viveu por tanto tempo que ele nunca larga esse perfil, né? De ficar menosprezando o bardo. É. E, tipo, são décadas juntos. Já não é mais uma amizade de encontrei você nessa cidade, você andou comigo, e daqui a pouco eu encontro você em outro, você andou mais um pouquinho. Não. Eles estão há décadas um do lado do outro. Agora estão, né? É. Então, assim, é uma amizade de fato. Só que pra ele, não tem sentido. Esse tempo é curto. Uhum. Pro bardo já é muito tempo. Pro bardo já é muito tempo. Então, existe uma diferença de como se tratam. Até nessa parte que eles brigam próximo do final do episódio. E ele fala... Cara, eu quero me livrar de você. Ele vai embora e fala... Ah, cara, tá bom. Já tô tanto tempo ouvindo isso. Se você até agora não tem valor à amizade que a gente construiu, à vida, tudo que a gente passou junto, realmente não tem sentido a gente estar junto. Vamos dizer que esse tipo de personagem, tipo o Geralt, lembra muito os elfos. Por exemplo, o Senhor dos Anéis. Os relacionamentos humanos, pra eles, não tem valor. É. Realmente. Porque a humanidade é muito limitada pro que eles podem fazer e pro que eles são. O mundo é muito maior. É igual quando a prostituta perguntou lá no início. Ah, qual foi o nome dessa princesa? E ele falou, tipo, não importa, sabe? Pra mim, todos os nomes, chega uma hora que todo mundo tem o mesmo nome. Não faz diferença. São só passagens na minha vida, assim. É muito descartável esse tipo de relacionamento pra ele, né? É muito engraçado. E é engraçado que, pensando desse jeito, quem se limita é ele, né? É ele, porque ele não se vincula a nada, nem ninguém. E ele não percebe a história que ele tá vivendo. É. Ele não dá valor. Não. Realmente. É só um diretor... Agora eu queria comentar sobre o seguinte ponto. Estamos no sexto episódio da primeira temporada. Sim. Faltam dois pra terminar essa primeira temporada de The Witcher. Já estou com saudades. E também. E tivemos dragões nesse episódio. Dragões magros. Dragões ferrados pelo tempo e pela disposição. Lembrando que, no universo de The Witcher, todas essas criaturas tinham seus mundos. Então, a gente tem, por exemplo, elfos refugiados, sem um lugar pra viver, sem um castelo de ouro, como o Bardo falou, né? Pra eles poderem, enfim, ter a plenitude deles que eles gostam de ter. A gente tem dragões sendo caçados e maltratados e assassinados e quase que extintos, porque os seres humanos e os anões e tudo mais são horríveis com relação a essas criaturas. A gente tem mutantes que são feitos e não nascidos, naturalmente, como o próprio Geralt disse. Como o próprio Geralt é. A gente tem feiticeiros que são descendentes dos elfos e possuem essa magia élfica e tudo dentro deles, como a Yennefer, por exemplo. A gente tem pessoas ainda muito enigmáticas, que são frutos de alguma coisa como a Ciri, que pra gente ainda é uma personagem meio obscura. Ela tem poderes, já deu pra ver, mas ela não sabe disso ainda, ela não tem controle sobre isso ainda. Então, é um mundo muito picado, né? Com criaturas muito largadas, assim, porque não era pra eles estarem vivendo no mesmo mundo. Tudo isso é uma consequência da conjunção das esferas. Então, é muito interessante a gente ver como que... Aos poucos, a história do mundo está sendo entregue pra gente também. Eles estão se adaptando ainda, né? Esse universo está se entendendo ainda como um universo só, com todas essas criaturas. É muito louco. E é muito bonito a gente ver isso, porque a gente iniciou o primeiro episódio às 5 da manhã sem saber de nada. Nada. Agora, é o horário que esse vídeo está saindo, a gente já entende um pouco do mundo, a gente já se apegou aos personagens, a gente já consegue lidar mais com esse mundo, porque é realmente uma história muito apaixonante. Não, e uma curiosidade, assim, de sentimento com a história. Naquele episódio dos elfos, quando o Geralt, ele ameaça matar aquela criatura que aparece, que está ali escondida na florestinha e tudo mais, na plantação, a gente ainda está um pouco assim com as criaturas, porque a gente não sabe se elas são boas ou ruins. Nesse episódio dos dragões, quando eles começam a caçada do dragão verde, aparece uma criatura na floresta e o cara lá, o descendente do reino X lá, que está com a Yennefer, ele mata essa criatura e dói, porque não precisa. A gente está aprendendo com o Geralt também, né? É, e o Geralt fala, tipo, caraca, era só alimentar ele, não precisava matar. E, tipo, é isso. Se ele, que é o cara que mata monstrinhos, sabe quando é a hora de matar e quando não é a hora de matar, no tal código bruxo que ele inventou lá, a gente também está aprendendo isso com relação a esse universo e está perdendo o medo das criaturas. Exato. Ah, eu estou muito feliz, cara. É muito linda essa história. Ah, tem um aprendizado bonito também, que é passado pelo próprio dragão dourado, né? O Geralt fala que não conhece, é impossível existir um dragão dourado, porque se existisse ele já tinha sido morto. Sim. E aparece o dragão dourado na história. Sim. E o dragão, quando conversa com ele, fala assim, você já viveu muito, mas você ainda não viu tudo. É. E isso é muito importante. Essa parada da gente ficar falando que ele vive muito tempo e ignora muita coisa da própria vida. É isso, né? Cara, ele não tem que ignorar, sabe? Eu acho que a graça desse aprendizado dele até o último episódio vai ser esse. Vai ser essa. Ele dá valor à própria vida. Não, e o mais interessante, o legado dele é a Siri. E ele nem conheceu ela ainda e ele já está cansado de viver. Exato. Ele vai começar a viver no momento que ele encontrar o legado dele. Sim. Então, assim, é incrível como a primeira temporada já está dando pra gente tanto conteúdo rico sobre esse universo e, ao mesmo tempo, ainda não começou a história. E a história da Siri começa a tomar graça novamente, né? Sim, sim. Ah, sim, verdade. Ela agora está, enfim, sozinha. Ela foi enganada, aí a gente se libertou do doppelganger lá. É. E aí o elfo abandonou ela também, que é uma tristeza. Ah, não, mas eu achei merecido. Ela não foi boa, sabe? É. Ela foi uma péssima companhia que não deu valor. É isso, né? Não tem que perder pra aprender. Esse é a evolução do personagem dela. Exato. Porque ela foi criada como nobre e os nobres não dão valor às pessoas. Não, e na hora que ela vira pro elfo e fala assim, mata ele. É tipo, quem é você, a rainha? Eu não sou seu súdito, sabe? Não é assim que funciona. Você quer que alguém morra, estala o dedo e acabou. É. Não é assim. Vamos aprender a ser uma pessoa que respeita, uma pessoa que compartilha, uma pessoa que dá valor a quem está do seu lado. Eu acho que essas lições, assim, dão uns tapinha na cara, assim, da vida, sabe? É bom pra ensinar pra Siri também. Vamos crescer, queridinha. Tá muito mimada na floresta. Muito mimadinha. Bora pro sétimo episódio. Eita. Tá acabando o The Witcher. Vou botar aqui, então, os links de todos os episódios anteriores e do clubinho The Witcher que tá sendo criado lá no Telegram pra gente bater papo sobre a série. Até mais tarde e todos os dias. E meia-noite, balada nerd, esperamos vocês. Boa. Beijo e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.